Como o Estado condicionou o comportamento de dependência e servidão dos indivíduos? Boa tarde, este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Desde que nascemos, somos instruídos e treinados por nossos tutores biológicos e, quando isso não é possível, somos entregues aos nossos tutores legais, ou instituições que busquem tais tutores. Este processo é feito desde que os humanos descobriram e compreenderam que um indivíduo recém-nascido necessita de instruções e treinos, para que em sua fase independente e madura ele possa seguir o seu caminho com suas próprias pernas. Partindo dessa premissa, qual é a relação entre esse fato e o condicionamento que o Estado tem feito na vida dos indivíduos, de modo a os tornarem dependentes e serventes dele? Bem, o Estado nada mais é do que uma instituição que é gerida e movimentada por indivíduos, que são a classe política e seus agentes públicos. Esses, de modo geral, creem piamente que são mais capazes de tomar ou impor decisões sobre a classe dominada, que são todos aqueles que não fazem parte da máquina estatal. No entanto, o que essa instituição e seus mais capazes e benevolentes funcionários estatais têm feito é condicionar o comportamento dos indivíduos por meio de leis positivadas, punições e recompensas. Todo esse processo é feito de forma sutil e objetiva. O ser humano, embora racional, ainda age demasiadamente de forma emocional e, como tal, possui medos e angústias que, se ativados, desencadeiam sensações que podem ser manipuladas, no sentido de aprisionar ou libertar. Durante os anos de 1901 e 1936, Ivan Pavlov, um médico fisiologista russo, elaborou sua pesquisa sobre o reflexo condicionado. Por meio dela e experiências laboratoriais feitas com cães, a primeiro momento, Pavlov descobriu que era possível condicionar certos reflexos, utilizando-se das necessidades e dos sentidos básicos do animal. Devido a esse estudo, ele conquistou muita popularidade e assim chamou a atenção do governo soviético, que, na época, era comandado por Lenin. Lenin ficou tão entusiasmado com as descobertas de Ivan Pavlov que decidiu financiar suas pesquisas, inclusive montou um centro de pesquisas biológicas para ele. Dentro desse centro de pesquisas biológicas, Pavlov também fez estudos e experiências semelhantes com humanos, que também trouxeram resultados extremamente similares aos dos cães. Assim, concluiu-se que o comportamento dos indivíduos também pode ser condicionado. Coincidência ou não, a União Soviética obteve êxito em condicionar comportamentos de indivíduos a seu favor. Prova disso era o desgastante ambiente de delações que se vivia, onde um vizinho poderia acusar outro de qualquer coisa apenas por querer uma recompensa ou por medo de punição. Outro estudo, o qual complementa as pesquisas de Ivan Pavlov, é o do norte-americano Porras Frederick Skinner, que desenvolveu o estudo do condicionamento operante. Essa pesquisa estabeleceu que todo comportamento é influenciado a estímulos, havendo estímulo reforçador, de cunho positivo, quando fortalece o tipo de comportamento feito, recompensa, ou negativo, quando tende a inibir certo comportamento, punição. Sendo assim, podemos demonstrar como o Estado usa ferramentas para condicionar o povo. Quanto maior e mais presente na vida dos indivíduos for o Estado, maior o condicionamento comportamental da população submetida a essa instituição. O processo de doutrinamento tem início nas escolas, lugar no qual os indivíduos, durante a infância, ou seja, sem maturidade de pensamento, passam a maior parte do tempo. Graças ao grandíssimo, ilustríssimo ditador brasileiro Getúlio Vargas, responsável por criar o MEC, Ministério do Estatismo Compulsório, são ensinados somente as matérias que o Estado quer. Por isso, o ditador é celebrado até os dias de hoje. Ele entendeu que se ensinar as crianças a visão deturpada do mundo estatal, teria mais êxito em torná-la cidadãos, serviza ao Estado. É dessa concepção que nasce a educação universal, que todos os governos almejam alcançar. O que de fato querem é o poder de implantar indivíduos com pensamentos frágeis à semente da servidão. O fato de até hoje o ditador ser reconhecido e ainda chamado de pai dos pobres é a prova cabal de que o ensino público é instrumento de condicionamento da população. Isso acontece porque os alunos que foram condicionados tornam-se professores com ideais fixados pelo Estado e ensinam seus alunos as mesmas crenças às quais foram ensinados. Temos então um ciclo funcional de doutrinamento e condicionamento do pensamento estatal no cidadão. Não é por coincidência que, atualmente, pais que buscam métodos de ensino alternativos ao estatal, escolas públicas ou privadas, visto que ambas seguem diretrizes do MEC e são perseguidos. Aqueles que buscam no homeschooling um modo de quebrar as correntes da servidão restam serem taxados de loucos e irresponsáveis pelos indivíduos que foram condicionados pelo pensamento estatal. E esse ciclo não se encerra na educação. O Estado passa a dominar, por consequência, a cultura também. Ela que, naturalmente, é livre e surge por meio da interação voluntária dos indivíduos, passa a ter planejamento central, bonificações e, por consequência, punições. Indivíduos que são obedientes e que seguem demandas estatais sem questionamento são gratificados, ganham shows, palanques, espaços nos veículos tradicionais de mídia e até mesmo cargos públicos. O controle da mídia tradicional é feito por meio de algum ministério ou secretaria criado pelo Estado. Hoje, existe a Secretaria de Cultura, pasta do Ministério do Turismo, supervisionada por Mário Farias, ator de, entre outras novelas, Floribela. E a justificativa utilizada para pôr a lavagem cerebral em prática é sempre a de democratizar o acesso à cultura e conhecimento ou incentivar a comunicação e informação. Entretanto, sabemos que essa justificativa de ajudar os pobres a obter cultura não passa de uma desculpa para controlar a produção de material literário, música e filmes. Hoje vemos que uma parte massiva dos jornalistas e dos atores reproduzem a propaganda incubida em suas mentes de muito bom grado. Porque eles são bonificados, recebem recompensas por fazendo o que fazem. Qualquer um que ouse expor um pensamento diferente, de ir contra o controle estatal, simplesmente some. Assim fez a China recentemente com o jogador, que é uma celebridade, Hao Haidong. Em um passe de mágica, seu vídeo sumiu da internet e até o presente momento ele não é mais comentado em mídia tradicional e também não possui mais redes sociais. Este processo de punição serve como exemplo para os outros que tentarem fazer o mesmo. Dessa forma, isso tende a inibir e desencorajar aqueles que percebem que existe algo de errado ocorrendo. Esse comportamento foi visto não apenas na União Soviética, mas também no Estado Nazista com Hitler, na Itália com o fascismo de Mussolini, na China de Mao Tse-tung, na Venezuela chavista e na Coreia do Norte com Kim Jong-un. Diga-se de passagem, todos esses governos, coincidentemente ou não, são fortemente socialistas. Isso se repete em todos os setores que o Estado aposta. Dessa forma, ele seleciona os seus aliados e passa a agir de forma devastadora, em um nível potencializado com os que julga inimigos. Essa força avassaladora foi vista na Revolução Cultural Chinesa, a qual devastou a China de uma forma animalesca, cheia de mortes, agressões, humilhações e perseguições. É de se espantar que pessoas comuns foram capazes de tantas atrocidades em nome de um líder estatal. É isso que ocorre em países que possuem um Estado grande e forte. Essas pessoas que cometeram tais atrocidades foram muito bem condicionadas e recompensadas por seus feitos horrendos, assim como soldados nazistas alemães, soviéticos e italianos. Essas barbáries acontecem por causa da lavagem cerebral estatal, feita nos soldados que passam a enxergar aquele que quer mais liberdade como uma coisa abaixo do ser humano, algo que não merece ter voz. Quem dirá, vida. Infelizmente, os indivíduos que foram devidamente condicionados irão resistir fortemente a qualquer modo de libertação. Para eles, a ação do Estado, mesmo sempre sendo esta truculenta e coercitiva, estará correta, porque assim, desde que nasceram, foram condicionados a pensar. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Bárbara S. Silva, escrito por Bárbara S. Silva, revisado por CryptoBR e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho